Bem, muito boa noite, muito boa noite aqui na Indireto de Garopaba nesta quarta-feira, 12 de julho de 23. Bem, nós estamos aqui com o passo de espera devido ao ciclone. Agora há instantes eu recebi um boletim da Epagre onde eles alertam para vento, chuva e, claro, ondas de até 4 metros na região. Não necessariamente em Garopaba, mas na região. A gente tem que ficar de olho aqui. Neste momento o vento é nordeste. Bem, eu poderia dizer que esse vento é o vento da época, porém, como nós estamos aí com essa situação do ciclone, não dá para saber nesse momento se esse vento é oriundo do ciclone. E eu penso que não neste momento, neste momento. A avenida aqui está vazia, vocês estão vendo, não tem chuva, pelo menos nesse momento também, né? Hoje tivemos chuva aí praticamente o dia inteiro, chuva fina, eventualmente aí uma pancada um pouco mais grossa, mas nada demais. Eu estou aqui na avenida, vou aguardar um pouco, se de repente der uma mudada, né? A princípio é para mudar durante a madrugada, não é? Mudar o tempo aí. Quem sabe se mudar enquanto a gente estiver aqui antes da meia-noite, a gente já traz a informação. Mas, bem, a gente está aqui na torcida para que entre um vento diferente, uma corrente diferente, para que nada disso aconteça, não é? Aí a questão do ciclone aí. Vamos ver. Eu estou aqui de olho no ciclone, vamos aguardar. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijo no coração. Obrigado.